É a lê letra, né, fi? Ai, papi Pobineta 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 Chuchuca, chuchuca Desce que desce, capunga Desce que desce, capunga Ai, papi Canadinha vai movimentando Capunga, picando Canadinha vai movimentando Capunga, picando Ele é tu, tá mudando Ele é tu, tá mudando Bota a mão no joelhinho Bebe, me chama assim Ai, papi Pobineta Pobineta